Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, NET Claro TV no 190 e 690, na Neo TV no Paraguai e no Brasil, no portal sba1.com, portal do agronegócio, das informações, notícias para o seu negócio, para aquilo que você precisa e também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre o levantamento trimestral realizado pela pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra como é que vem os cenários para frangos, suínos, bovinos, também ovos. Mas é que o nosso foco é bovino, é carne bovina e principalmente o mercado do boi gordo. Então, vou destacar aqui só o mercado do boi gordo e como é que ficaram esses abates do terceiro trimestre. Como era de se esperar, há uma redução. A redução, ela ocorre tanto no comparativo com o segundo trimestre de 2021, quanto também para o mesmo período sazonal. Queda também comparado ao terceiro trimestre de 2020, que já era de queda comparado a 2019. Dito isso, nós vamos mostrar agora como é que ficou o abate de bovinos, tanto no número de cabeças e depois também no equivalente carcaça. Veja só o que nós temos aqui. Primeiro, abate de bovinos, comparativo em milhões de cabeças. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou na manhã de hoje. Primeiro dado aqui, a primeira coluna é do terceiro trimestre de 2020. No terceiro trimestre do ano passado, foram abatidos 7.770.000 cabeças. Segundo trimestre de 2021, 7.070.000 cabeças. Terceiro trimestre de 2021, agora os dados que foram atualizados no dia de hoje, ou divulgados nesta quinta-feira, 6.900.000 animais foram abatidos. 6.900.000 bovinos abatidos. O recuo é de 11,1% frente ao segundo trimestre deste ano. E também há um recuo aqui em relação ao segundo trimestre de 2,4%. Portanto, queda forte de 11% quando compara ao mesmo período sazonal. Esse é o primeiro dado que eu destaco aqui, mostrando como que a disposição de bovinos, ela fica menor, reflete um ano de forte seca, né? Isso acabou castigando pastagens também. E a condição de ter animais em terminação ficou realmente muito contida em relação ao que se tinha no ano passado. Também, claro, nós estávamos vendo, ainda percebemos, neste ano de 2021, pelo menos no terceiro trimestre, até o terceiro trimestre, uma redução muito expressiva ainda de fêmeas indo para o abate. Cenário que, como eu já disse, acreditamos que muda no começo do próximo ano. Agora, nós vamos ver a produção, o que nós tivemos de abate em relação à tonelada de carne bovina produzida. Olha só os dados que nós destacamos agora, eles também refletem queda. Nós temos aqui os dados do terceiro trimestre de 2020. No terceiro trimestre de 2020, foram produzidas 2,070,000 toneladas de carne bovina, o equivalente carcaça aqui de produção. No segundo trimestre desse ano, 1,870,000 toneladas. E agora, 1,880,000, quase o mesmo número, 880,000 toneladas. Ficou muito próximo os dados aqui. A comparação com o ano passado, mesmo período sazonal, a queda é de 9,4%. Agora, quando nós destacamos o que aconteceu entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre deste ano, nós tivemos aqui uma elevação, uma ligeira elevação de 0,4%. Esses são os dados aqui relacionados a essa produção de carnes. Então, 0,4% a mais entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, no comparativo de produção em carcaça, milhões de toneladas. Quando a gente vê os números de animais abatidos, esse número de animais abatidos, aí há uma queda entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, 2,5%. O que representa isso? E nós estudamos os dados todos que foram divulgados pelo IBGE. Representa realmente uma parcela ainda menor de fêmeas no abate e também bovinos machos mais pesados. E isso fez com que essa produção ficasse até um pouco mais alta, de 0,4%, comparando o segundo trimestre com o terceiro trimestre. Comparado com o mesmo período sazonal, aí sim uma queda de quase 9,5%, então apresentando recuo. E por aqui você confere agora números para o mercado. Hoje nós já temos a informação que nesta última quarta-feira tivemos fechamento para a rouba do boi gordo em São Paulo, com negócios a R$ 300,00, R$ 302,00, refletindo diretamente aquilo que nós temos falado aqui nos últimos programas, de que o momento realmente é de elevação. Então, até pela questão sazonal, nós temos uma disposição maior de recursos que deve começar a chegar no final desse mês de novembro. Além disso, ainda não há pouco animal pronto no campo. Isso já faria, de qualquer maneira, o preço da rouba do boi gordo subir. Mas eu falava de IBGE e agora eu falo de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas principalmente porque não foram apenas os abates trimestrais e a produção de ovos que foram divulgados no dia de hoje. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que simultaneamente lançou com a Companhia Nacional de Abastecimento, os seus números para a safra. São metodologias diferentes e nós vamos acompanhar agora com Walter Pulga Jr. os números gerais para a safra brasileira 2022 do IBGE. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O IBGE tem os seus números e sua metodologia de apuração e, segundo o IBGE, o Brasil vai colher, no próximo ano, 270 milhões e 700 mil toneladas de grãos, uma alta de 7,8% em relação à estimativa de 2021. Ou seja, vai produzir 19,5 milhões de toneladas de grãos a mais. Se confirmado, será um novo recorde histórico. Os dados fazem parte desse primeiro prognóstico de safra agrícola, divulgado agora há pouco pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, em 2021, a safra alcançou pouco mais de 251 milhões de toneladas. Foi um resultado, este ano, 1,2% inferior ao de 2020, segundo o levantamento sistemático de produção agrícola do IBGE, divulgado agora em outubro. O resultado de outubro até que ficou 0,10% maior em relação à estimativa de setembro. Agora, é importante notar que nós vamos produzir quase 271 milhões de toneladas, mas o destaque continua sendo, lógico, a soja. No levantamento do IBGE, a safra de soja vai passar de 135 milhões de toneladas em 2022, ou seja, ela aumenta 0,80% acima da produção de soja deste ano. 135 milhões e 200 mil toneladas. É uma projeção de um novo recorde histórico para a produção agrícola, também porque milho tem um aumento considerável. Nós tivemos uma forte baixa na produção de milho este ano, mas milho primeira safra deve se aproximar de 29 milhões de toneladas em 2022. Vai aumentar 11,10% frente à produção de milho em 2021. Agora, o milho segundo a safra, por sua vez, vai registrar um aumento maior de produção. Segundo o IBGE, 27% a mais, cerca de 77 milhões e 200 mil toneladas. Resumindo, na estimativa do IBGE, o Brasil vai produzir aproximadamente 106 milhões de toneladas de milho no próximo ano. O ano agrícola não atrasou, segundo os técnicos do IBGE, com o plantio da soja foi realizado na maior parte em época normal, o que pode favorecer a chamada janela de plantio para o milho de segunda safra. Por isso, a estimativa é de aumento forte, muito grande, na produção de milho em 2022. Isso atenua o mercado, recompõe parte dos estoques, mas vale lembrar, os preços, segundo estimativa de técnicos do setor, inclusive ontem, estimativa do Ravel Bank, os preços continuam firmes no mercado internacional. Milho é negociado lá, no ano que vem, provavelmente na faixa de 5,50 dólares por bushel, ou seja, os preços para o milho, mesmo com esse aumento de produção do Brasil, continuam firmes e isso deve estar na conta do produtor. Viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Puga Jr. pela participação. E o Puga destacou os dados aí do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística para a soja em milho e os números gerais também do IBGE. E como eu disse, e como digo todo mês, comparando o IBGE com o CONAB, são metodologias diferentes, também períodos de consideração diferentes, ano safra na CONAB, o ano corrente no caso do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E é por isso, ou também por isso, que alguns dados ficam distintos. A Companhia Nacional de Abastecimento trouxe dados melhores em relação à soja e com isso mais cheios, por exemplo, do que o IBGE. E esses dados, eles mostram uma produtividade que até então se esperava ser menor do que aquela da safra 2020-2021, agora se iguala. E com isso, a produção da campanha 2021-2022 pode chegar a 142 milhões de toneladas, uma elevação bastante forte em relação aos dados. A área também ficou ligeiramente mais leve, mais alta, de acordo com os dados da CONAB. Você vê aqui que a área fica a 40 milhões e 300 mil hectares, alta de 3,5% frente à área ocupada na campanha passada. Entretanto, essa área também é maior do que aquela que era estimada no mês de outubro pela Companhia Nacional de Abastecimento em seu primeiro levantamento. A produção agora vem para 142 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, em outubro a estimativa era de 140 milhões e 700 mil toneladas, comparado ao quilo que se produziu durante a safra passada, alta de 3,4%. Outro dado é a produtividade, isso é um dos elementos, ou o principal elemento aqui, mais relevante até do que a área ocupada, que aumentou muito pouco frente a outubro e novembro. Mas a produtividade média em sacas, ela fica bem maior, ela se iguala com aquilo que se tinha da campanha 2021. 58,76 sacas por hectare e isso faz, comparando também com uma área maior, com que essa safra fique definitivamente mais cheia do que aquela que se tinha anteriormente, na campanha passada. Você acompanha comigo agora os dados de oferta e demanda que nós temos da Conab relacionados à soja. Conab que voltou a trazer o quadro de oferta e demanda para soja, óleo de soja, farelo de soja, agora aparece no relatório com todos os dados, ele vinha descrito, mas não vinha com a tabela. Agora voltou até a tabela mesmo e esses números aqui, eles mostram principalmente um estoque de passagem maior. Esse estoque de passagem fica 3,8 milhões de toneladas a mais do que aquilo que se tinha até outubro. Veja só como é que está esse quadro de oferta e demanda. A produção, como você já havia visto, 142 milhões de toneladas de soja, com 3,4% de alta frente à campanha anterior. O consumo de 50 milhões e 660 mil toneladas, ele fica ligeiramente abaixo do que aquilo que estava se afirmando até o mês de outubro. Isso tem muito a ver também com o mercado de óleos vegetais e a capacidade aqui e o interesse de produção desses óleos no mercado interno brasileiro. As exportações, elas se elevam, elas ficam maiores. Claro que frente à campanha anterior fica bem maior e também em relação a outubro. Agora ela é estimada em 89 milhões, 920 mil toneladas a serem embarcadas na campanha 21-22. Até o mês de outubro, a estimativa era de 87 milhões 430 mil toneladas. Por fim, o estoque final. Olha só, estoque final sobe para 9 milhões 290 mil toneladas, 3 milhões 800 mil toneladas acima daquilo que era estimado até o mês passado. Até o mês passado, 5 milhões e 400 mil toneladas. Agora ela sobe bem para 9 milhões 290 mil toneladas. Uma coisa meio incomum, já era incomum ter aí cerca de 5 milhões de toneladas de estoque de passagem no Brasil. E agora fica bem fora daquilo que a gente viu nos últimos anos relacionadas à soja em território brasileiro. Fala agora de mercado da soja. Essa é uma semana movimentada em relação aos principais players do mercado internacional. Estados Unidos, que é o segundo maior player, anunciou há dois dias o seu relatório de oferta e demanda. Você acompanhou tudo aqui no canal do Boi, nas edições do Agricultura BR. teve redução na estimativa de produção de soja norte-americana, o que para o período sazonal também, sempre, normalmente vem uma revisão negativa mesmo em relação a novembro e acabou sendo muito boa para a soja negociada em Chicago, porque todo mundo acreditava que subia. E o outro dado agora, você viu há pouco, Conab trazendo aí uma elevação para a estimativa de produção de soja no Brasil. Brasil hoje que vai tendo aí a atenção total do mercado internacional em relação à oferta. Quer dizer que quem está demandando, comprando soja, está comprando no Brasil e não nos Estados Unidos. Você acompanha comigo agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem mais uma alta no dia de hoje, é o terceiro dia de alta, por enquanto, para a soja norte-americana. Posição de janeiro, 12 dólares, 12 centos o bucho, com alta de 0,71%. Março, 12 dólares, 24 centos mais 2 o bucho, com alta de 0,62%. Maio, 12 dólares, 36 centos o bucho, com alta de 0,57%. Julho, 12 dólares, 46 centos mais 2 o bucho, com alta de 0,54%. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Destaco também a moeda norte-americana, o dólar. Dólar hoje vindo com uma queda forte. Olha só, dólar despencando neste momento, vindo a R$ 5,40, mais 3, é o que nós temos aqui para o dólar. Queda de 1,77% para a moeda norte-americana. Daqui a pouco eu vou anunciar, vou trazer aqui, que soja no porto, na referência, mesmo com soja em Chicago subindo e o prêmio estando bom, vem queda, comparado com essa semana, com os outros dias, porque é uma queda muito forte para o dólar. E para falar sobre essa queda forte do dólar, eu volto a conversar com o Walter Pulga. Pulga, a queda para o dólar agora é quase de 1,8%, quase 1,80% de queda para o dólar comercial, o que tem causado essa queda nesta quinta-feira, Pulga? Bom, o que nós temos é uma boa tarde, dizendo verdadeiramente uma boa tarde para o real. Afinal de contas é uma forte recuperação. Por que isso ocorre? Porque há expectativa já de que o Banco Central pretende operar controlando a inflação do ano que vem, que sairia da meta de 3,5%. Ora, se os preços para o ano que vem já se espera tenham alta, o Banco Central deve atuar fortemente no mercado de dólar e também no mercado de juros. Ou seja, vai subir os juros, com a alta dos juros tende a atrair mais dólares para o Brasil e o mercado de câmbio já opera rapidamente, os operadores já trabalham rapidamente imaginando um dólar com um valor mais baixo. Por isso, essa movimentação. Neste momento está R$ 5,40 mais R$ 30,00. R$ 5,40 mais R$ 30,00, queda de 1,75%. Chegou a cair mais, Fabiano, chegou a cair para a faixa de R$ 5,39, ou seja, queda de quase 2% para o dólar hoje frente ao real. Agora, por incrível que possa parecer, o dólar lá fora tem tido valorização frente às moedas mais fortes no mercado. O dólar índex, agora há pouco, voltava à faixa de 95 mil pontos. O dólar índex opera agora, vamos ao dólar índex, 95 mil pontos, ou seja, uma alta de 0,18%. Agora, não é só o real, não ocorre só com o real a valorização frente ao dólar. Moedas de países emergentes têm tido valorização também hoje frente ao dólar. Embora, no caso do dólar, frente a moedas mais fortes, como o dinheiro japonês, como a libra esterlina, como o euro, esteja neste momento em alta, perto de 95 mil pontos. Então, o que nós podemos deduzir é que há uma expectativa de que o Banco Central vá atuar fortemente no mercado para trazer o dólar a valores mais baixos, para controlar com isso, lógico, a entrada, trazer mais dólares para o país, aumentando a taxa de juros e fica evidente que o Conselho de Política Monetária está preocupado com a inflação. Por isso, essa reação agora. Mas é esperar ainda para ver se esse recuo dura muito tempo, porque a estimativa dos analistas não é essa, não. É de que nós chegaremos no final do ano acima de R$ 5,50 com o dólar frente ao real. É com você. Está certo, Pulga. Obrigado pela participação aqui mais uma vez no Agricultura BR. O dólar em queda, isso, a questão de inflação, mexe diretamente com alguns produtos que são importados ou que são equalizados pela moeda norte-americana. Um deles é o petróleo. Veja só, eu falava que eu ia apresentar aqui números mais baixos para a soja, e é o que eu tenho hoje, Portos de Santos e Paranaguá, R$ 158 a saca de 60 quilos na referência. Isso aqui era extremamente esperado, entrega agora no mês de dezembro, o dólar enfraquece, cai o preço mesmo com um prêmio bom, mesmo com soja em Chicago em alta. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre milho, eu vou trazer os números da Conab, que espera mais de 116 milhões de toneladas de produção na campanha 21-22 e tem a previsão do tempo com a Renata Ferreira. Eu volto já. Falamos agora a respeito do segundo levantamento da Safra 2021-2022, que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, na manhã desta quinta-feira, 11 de novembro. Você vai acompanhar comigo agora os dados analisados, olhamos as tabelas, vimos os números. Conab vem muito otimista com a relação do cultivo de milho brasileiro, tanto em primeira quanto em segunda safra. Antes de mostrar os dados, eu vou explicar porque a Conab espera 116 milhões, mais de 116 milhões, 800 mil toneladas de milho sendo produzidos, uma alta de 28% na produtividade. O que ocorre? Primeiro, que o clima tem ajudado muito a primeira safra brasileira. De soja, evidentemente, que vai fazer aquela realocação com milho também nas áreas. Então, como o soja está sendo cultivado a mais cedo, isso vai privilegiar o milho para entrar numa janela melhor no desenvolvimento da segunda safra brasileira, que é a principal de milho. Já a primeira safra de milho no Brasil, que é uma área muito menor, ela também está sendo privilegiada por esse clima, por essas chuvas, que são bastante interessantes. Essa é uma situação, um cenário que você vê diariamente aqui no Agricultura BR. Mas tudo isso faz a Conab acreditar que a produtividade realmente sobe muito, recupera a quebra, que foi uma safra quebrada na campanha 2021, e com isso passa dos 116 milhões de toneladas de produção. Veja só o que a Conab divulgou hoje. Elevou de leve aí a área a ser ocupada com milho entre outubro e novembro, e mantém aqui uma alta de 4,8% frente à safra passada, chegando a 20 milhões 880 mil hectares. Já a produção, 116 milhões 710 mil toneladas, uma alta de 34,1%. Ela aumentou aqui também 400 mil toneladas, frente aos números de outubro. Produtividade média sobe também, estava na casa de 90 mês passado, agora vem a 93,11 sacas por hectare, alta de 28% frente à safra passada. Consumo de milho no Brasil indo agora, também com alta, para 76 milhões e 40 mil toneladas, com exportações de 36 milhões 680 mil toneladas. São os números que eu destaco agora, de oferta e demanda de milho no Brasil, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. E olha, dito isso e falando também, esses dados da Conab, elas só reforçam, tem mais milho disponível no começo do próximo ano, com a colheita, mais do que aquilo que se esperava. Não é uma oásis de milho, mas deve ser um pouco melhor do que aquilo que se esperava inicialmente. Esse é um dos fatores de queda de negociação para a saca de milho no mercado futuro, assim como algumas importações de milho que estão no Brasil neste momento. Veja comigo como é que está a B3 agora, tem queda mais uma vez, a B3 vai seguindo em queda no mais curto prazo. Novembro, R$ 84,56 a saca, queda de 0,58%. Janeiro, R$ 86,01, recua 0,26%. Março, R$ 86,72 a saca de 60 quilos, queda de 0,16% e maio, estabilidade, mas com viés positivo, a R$ 82,60 por saca de 60 quilos. Chegou a hora de falarmos de previsão do tempo, porque no Brasil tem sol e chuva quase todo dia, em boa parte dos estados produtores. E é por isso que eu converso agora com Renata Ferreira. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É o fim de semana, se aproxima, e o cenário climático do Brasil segue de contrastes. Em algumas cidades o tempo fica muito chuvoso, com risco de fortes temporais, e outras as temperaturas ficam altas, e o tempo mais firme é o que predomina. Hoje o sol continua prevalecendo, entre o Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. Ao longo do dia, Fabiano, mais uma vez, o sol também aparece e a chance de chuva é baixa, entre o interior da Bahia e o sul do Ceará. Na região sul, as temperaturas sobem bastante ao longo do dia e a umidade relativa do ar fica baixa, especialmente aí durante as tardes. Agora vamos falar das áreas onde chove hoje, Fabiano. Em partes do Nordeste e todos os estados aí do Norte, o tempo segue instável, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. E do Espírito Santo até o estado de Mato Grosso, a zona de convergência do Atlântico Sul segue atuando e mantém nuvens de chuva com o potencial para pancadas de moderada a forte intensidade. Mas ao longo desta quinta-feira, a maior quantidade de chuva, Fabiano, deve ocorrer no estado Capixaba, onde o risco de deslizamentos aumenta aí por conta do solo bastante encharcado. E por conta dessas chuvas frequentes, Fabiano, os índices de água no solo continuam altos em quase toda a região sudeste. E a tendência é que a zona de convergência do Atlântico Sul continue atuando no interior do Brasil até essa sexta-feira e perca força durante o fim de semana, deixando menos nebulosidade e maiores períodos de tempo firme entre o sudeste e o norte brasileiro. Na região sul, até o sábado, o tempo firme e quente é destaque, com alerta para a baixa umidade do ar nos três estados. Por lá, a chuva só retorna na semana que vem. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. E, gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá no exterior, lá fora, em alguns países, ela está circulando e, por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas. E não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique imediatamente o Serviço Oficial Veterinário, mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br barra agricultura. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. E o Agricultura BR agora vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, a gente vai trazer para você informações do mercado do café e as informações finais também desta edição. Olha, vou falar agora de café, café arábica negociado no mercado futuro, lá na Bolsa de Nova York. Mas antes de falar de café, eu preciso explicar se você chegou agora o cenário macroeconômico. Olha só, há outros elementos que influenciam o preço de café. E no caso, nós temos hoje uma desvalorização forte com tendência de continuidade aqui no Brasil. Isso faz com que o preço ele acabe recuando um pouco do café. Então, hoje, dá para se dizer que é uma espécie de compensação também em relação ao dólar mais fraco. Então, o café vai subindo na Bolsa de Nova York, sobe bem, sobe mais de 5 pontos, mas o dólar aqui no Brasil vai caindo quase 1,80%. Veja só que dezembro agora é negociado a US$ 2,9 mais 60 a libra-peso, vindo com mais de 5 pontos de alta. Março, US$ 2,12 mais 15. Maio, US$ 2,12 mais 85 a libra-peso. E julho, US$ 2,13 mais 10 a libra-peso. Vamos dar uma olhada agora como é que está o mercado físico brasileiro do Arábica. Vou encerrar já essa edição do Agricultura BR, está na hora. Mas olha só, antes eu vou mostrar o dólar. O dólar vai caindo forte no Brasil. Eu falava que estava com quase 1,80% de alta, agora ele já passa disso. 1,84% de queda para o dólar e agora perde o piso de R$ 5,40, vindo para R$ 5,39 mais 9. Esse é um fator essencial, primordial para controle de inflação no Brasil e hoje uma atuação mais severa do Banco Central brasileiro e também a Autoridade Econômica Nacional. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas na nossa terceira edição. Agradeço a todos, desejo uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!